A unção do Todo-Poderoso está sobre nós Com lousadia vamos avançar e romper os nossos limites A unção está sobre mim Toda sorte de bênçãos Deus me entregou Não há nada que me impeça, não há nada que me pare A unção de Deus me torcou Toda família posso abençoar Sobre a igreja eu vou profetizar O milagre, o renovo, o batismo com água e fogo Deus me derramou a unção Pra que eu possa servir ao seu povo E onde eu tocar as minhas mãos Vou abençoar, vou abençoar E onde eu pisar as plantas dos pés Eu vou conquistar, eu vou conquistar E onde eu tocar as minhas mãos Vou abençoar, vou abençoar E onde eu pisar as plantas dos pés Eu vou conquistar, eu vou conquistar A unção está sobre mim Toda sorte de bênçãos Deus me entregou Não há nada que me impeça, não há nada que me pare A unção de Deus me torcou Toda família posso abençoar Sobre a igreja eu vou profetizar O milagre, o renovo, o batismo com água e fogo Deus me derramou a unção Pra que eu possa servir ao seu povo E onde eu tocar as minhas mãos Vou abençoar, vou abençoar E onde eu pisar as plantas dos pés Eu vou conquistar, eu vou conquistar E onde eu tocar as minhas mãos Vou abençoar, vou abençoar E onde eu pisar as plantas dos pés Eu vou conquistar, eu vou conquistar Então, bênçãos do Senhor, grite aleluia Quem quer a unção de Deus, grite glória a Deus E ter fogo sobre os pés E sem ousadinha, pule quem abençoa do bem E onde eu tocar as minhas mãos Vou abençoar, vou abençoar E onde eu pisar as plantas dos pés Eu vou conquistar, eu vou conquistar E onde eu tocar as minhas mãos Vou abençoar, vou abençoar E onde eu pisar as plantas dos pés Eu vou conquistar, eu vou conquistar Aleluia! Eu vou conquistar, eu vou conquistar